A CIDADE NO BRASIL Olá, sejam bem-vindos ao meu canal que está falando é Caio E hoje eu estou nessa floresta bem grande E hoje eu trouxe minhas amigas, meus amigos Ícaro Pra gente procurar vários dinossauros Vai ser bem legal Porque aqui tem muito mato Pode ter dinossauro, pode ter caveira Esqueleto Pode ter várias coisas E aqui também tem saguim E ele pulou em cima de mim Saguim-sauro Então se você já quer ver esse vídeo Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Se inscreve no canal Se quiser se divertir Se inscreve aqui Vamos começar aqui Eu já vou mostrar algumas coisinhas Antes da gente procurar os dinossauros Aqui tem muita areia E eu cantei muito Eu estou muito cansado É muito legal cantar Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Mas eu cansei, né? Porque Acho que eu fiz uma besteira Ah, meu Deus E agora? Ai, ai, ai Pedra chata Meu Deus Mas ali tem torneira e dá pra limpar, né? Vamos lá Acho que eu vou limpar tudo No meu casaco Ah, mas vai enxugar Tá fazendo sol Ó, que calor Tá fazendo muito sol Aí vai limpar Vai enxugar, né? Aqui também tem muita argila Dá pra fazer um agi... Eu acabei de limpar a minha mão, não foi? Eu queria brincar de argila mesmo Vamos fazer aqui uma montanha de argila Acho que não vai dar pra caçar dinossauro assim não Vamos se limpar Ah, meu ca... É, parece cocô Caquinha Caquinha de passarinho Deixa eu limpar aqui Porque esse dinossauro vim, ele não vai sentir cheiro de nada Ele vai pensar que a gente é... Tipo... Mas também tem dinossauro ali no mar Vamos ver o dinossauro Aqui tem vários dinossauros no mar Ó, eu acho que é dinossauro, né? A gente pode pegar ele É só botar a mão assim, ó Esperar um pouquinho Ai, peguei, 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 peguei Eu não queria pegar o grande Eu queria pegar o biquini Vamos ver Peixinho do mar Aqui, ó Peixinho do mar Cara, acho que ele não gosta de mim, não Vamos ver outra coisa pra fazer aqui Antes das minhas amigas chegarem pra caçar os dinossauros Porque o vídeo tá muito legal Já sei, cara Eu vou quebrar a cabeça do dinossauro Sabe com o quê? Com esse coco de... Acho que é pesado, né? Ai, eu vou tentar levantar ele Ai, ai, ai Ai, que consegui Ai, que consegui Ai, que eu vou quebrar ele assim Me ajuda aqui, cara Vem Vem, vamos lá Eu tomei sua porta Eu tava fingindo Olha que legal Pra finalizar, pra gente ir logo caçar os dinossauros Vamos brincar com os pechinhos Acho melhor a gente ir logo caçar os dinossauros, né? Vamos lá, tchau, tchau Pera aí, senão vai melhor a câmera Tchau, tchau Ai gente, que tachinha Ô gente Cadê Caio? Caio? Achou! Ah, Caio Eu tô um pouco cansada Burrice Isso são pedaços de dinossauros Que burrice, Caio Eu não tô pedindo Ela quer falar alguma coisa Eu vi na entrevista que os dinossauros vêm aqui para pegar as partes Ah, eles ficam aqui também Não, eles vêm aqui pegar as partes Você é burro Eu queria brincar ali, a argila A cada três meses ele já pega as partes Não, a argila não é um dinossauro A cada três meses ele já pega as partes A argila é de dinossauro É, e tem dinossauro aonde mais? Ali? E contando com os meses ele vem hoje Os dinossauros pegam as partes Ai, que nojo Bora pra ali agora Gente, é um dinossauro Raul Baixa, baixa Você é só raul Dinossauro Gente, é ali que dinossauro do mar Vamos lá Ai, ai, ai Ai meu Deus Igual a minha virgila Igual a minha virgila Vamos ver a dinossauro do mar Vem cá, julia Olha, olha Olha, olha Muitos dinossauros Do mar São vários bebezinhos Peixauro 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 Muito bem Burrice Que legal Acabou o vídeo Então foi isso, gente Já vi o dinossauro demais Vai Onde será que os dinossauros estão? Não sei Só tem que pra gente se defender dele A gente vai ter que pegar esse galho aqui E bater nele A gente vai É melhor a gente puisque ali Bora É você mesmo Eu estou ruta não de voz Sou muito maiseller do poto Beleza Sim E aí Vem aí Alimenta Me Vem A gente tem que procurar o dinossauro por aqui. Cadê o dinossauro? Agora eu tô cheio de mato! Já sei, vamos por ali gente! Vamos! Olha o será que tá aí? Já sei, eu vou pegar isso aqui ó! Aí é só girar igual ao flash, né? Aí a gente gira assim, gira, gira, gira! Oi? Tá machucado! E se ele me mordeu? Aí a gente corre! É! Então vamos correr! Chefe! Terceira vez que eu caio! Para! Agora a gente vai pra trilha! Vamos, vamos, vamos! Tomara que apareça um dinossauro agora, né? É! Olha o trago bonito! Tem peixinhos! Os peixos são! Oficial! Ó o meu! Tá molhado, né, cara? Eu sentei na cadeira molhada! Eu senti na cadeira molhada! Eu não tô esperando ele! E a quem tem barco... Ó! Desistiu! Eu fiz uma besteira! Com certeza! Agora a gente vai ver a abelha salva! Olha! Ele engana! Agora a gente vai ver as abelhas! Abelhinha! Coitado! Você tá gravando minha cara! Não grava floresta! Então eu vou gravar floresta na sua cara! Grava floresta! Vai! Grava floresta! A gente vai ficar dublando por cima! Não! Grava floresta! Oh! E aquela planta tá ali parada! E vem a outra! E dá o gol! E chuta! E... GOOOOOOOL! Sabe de quem? Do pau-Brasil! Ai! Ai! Eu vou escorregar aqui! Pelo que fez sentido! Eu não sei onde tá! Eu não sei onde tá! É o que que você tá? É o preguiça Ícaro! Grava Ícaro! Aonde? O preguiçossauro! Ali mano! Não dá pra ver por causa da iluminação! Olha lá dano agora! Olha ali! Eu tô ali em cima mas não dá pra me gravar! Eu sou um preguiça! Tem dois Caio! Eu e ele! Daqui a pouco eu volto! Tchau! Tchau! Onde será que eu posso achar o dinossauro? Mas aqui não pode entrar! Mas eu posso encontrar o osso de dinossauro! Bora procurar! Ele pode estar aqui enterrado na areia! Vamos enterrar! Enterar! Enterrar! Enterrar! Vamos ver o saguim! Ele tava se pendurando pelo rabo! Tu tá participando! Tu participando! Tu participando! Olha! Grava ali mais um dinossauro que a gente encontrou! Tudo bem! Olha ele ali em cima! Tem um aqui embaixo! Ah! Tem um aqui embaixo! Lá em cima e aqui embaixo! Me dá aí pra gravar! Cadê ele? Olha que subiu! Aqui ó! Ele tá aqui agora! E outra no fundo! O de clara fica branco! Bora! 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 Acabou! Então foi isso! Deixa o seu like! Se inscreve no canal! E me segue nas redes sociais que estão na descrição! Bom galera! Você está no meu canal! E eu espero você no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Escutou isso Ícaro? É um dinossauro! Corre! Tchau! 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 Tchau!